E aí galera, bom, nesse episódio aqui eu vou fazer a primeira luta contra, nessa guerra contra a aliança Warphoenix, tá? Eu tô como base 18 de uma guerra de 20 e eu escolhi atacar o número 9, então confere aqui. Bom, vamos lá, base 9 deles é uma atômica, 197, muros baixos, muros fracos, defesas fracas, quer dizer, fraca em termos, né? Porque o cara é uma atômica, 197, ele tem um pentágono ali, 3 generais no castelo, é, bom, vamos lá, direto ao ponto. Temos que botar as tropas pesadas pra segurar o ataque do Silo, o Silo tá aqui no, na moitazinha aqui, ó, tem bastante defesa em volta do Silo. Então eu vou começar... Soltando por aqui, meus dois generais, o Mercenário e o MK6, que é doado pelo Portal de Aliança. Então aqui eu já tenho, ó, pegando esses, 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 esses três moinhos aqui, já tem uns 12% de dano garantido com os generais, mais esse, essa casinha, esse pocinho de petróleo aqui, pá, 12, 15%. Então, vou dropar essas tropas aqui, pôr um morteiro aqui, pra distra... é, morteiro não, um chamariz, pra distrair o morteiro e o general do pentágono. Então eles vão entrar por aqui. Depois eu tenho que, depois que a batalha estiver rolando, tem que só dar uma conferida pra, pra ver se esse anti-canhão aqui não vai ficar machucando meus generais. Mas acredito que não, porque a parede aqui é baixa, entendeu? Eles vão entrar aqui de boa e vão, vão matar esse aqui. Beleza, essa é a fase 1 da luta. A fase 2, eu vou trazer uma tropa extra de, de atiradores, duas de artilharia e um elefante. Vou explicar por causa de que. Aqui, ó, então eu vou entrar com força total por baixo, pra subir varrendo, tá? Então eu vou entrar aqui, com um chamariz, pra distrair essa fortaleza e esse morteiro. Vou entrar aqui com uma tropa de atiradores, uma tropa de, de Hawithers e um engenheiro. Então eles vão entrar por aqui. Nessa região aqui, eu vou dropar 30 atiradores de quartel, mais 5 canhões e um engenheiro. Eles vão subir por aqui. E é claro, os generais vão sair dali, da toca. Então, pra lidar com os generais, eu vou colocar aqui, um elefante arqueiro. Então, quando os generais saem, eu coloco um chamariz por aqui, o elefante arqueiro vai lá e dá conta dos generais, ele e os meus atiradores. Beleza, vamos sobrar mais 30 atiradores, 2 canhões de quartel, ou seja, eu tô vindo com 60 atiradores e 7 canhões, com 3 engenheiros, né? Então, vou entrar por aqui. Com 30 atiradores, 2 canhões e uma tropa extra de Hawithers. E aqui, mais um engenheiro. Tem esse morteiro aqui, então o que eu vou fazer? Vou colocar um chamariz por aqui, pra distrair o morteiro. E, prestar atenção conforme as tropas vão, conforme as tropas forem invadindo aqui o centro da cidade, prestar atenção nas tropas que vão sair do centro. Feito isso, eu já vou ter uma destruição vindo em, com 3 pontas fortes aqui. Provavelmente, eu vou estar com os generais batendo por aqui. aí eu tenho as tropas de terracota e coalizão que eu posso soltar por aqui pra melhorar meu tempo. Aqui, tem as torrezinhas aqui, mas não oferecem muito risco. Então é isso. Estratégia de ataque, tentando fazer o mais simples possível. tá? Agora, na última luta que eu fiz, eu tava gravando ao mesmo tempo contra um atômico e o jogo travou na hora de eu soltar as tropas. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou atacar gravando. Eu vou dar um pause aqui, deixa eu só chamar os generais aqui. Eu vou dar um pause na gravação e vou gravar o replay, tá? Então eu vou lutar sem gravação. Vou lutar sem gravar pra evitar travamento. Pra não dar nada de errado na luta. Nunca se sabe, eu não sei, meu celular não é tão bom assim. Pode ter sido isso. Então é isso aí, essa é a estratégia, tá aqui minha formação. Olha lá, dois Hawithers, um elefante, um atirador, aviãozinhos, 60 atiradores, 3 engenheiros, 7 canhões, e beleza. Bom, daqui a pouco a gente volta com o vídeo aí comentando a luta em si. Bom, vamos lá ao replay da luta. O tempo não foi o que eu esperava. Você vai ver que no final eu perdi 5 segundos, 20 segundos por uma bobeira enorme. Vamos lá, generais aqui em cima, como planejado. Um chamarizinho ali no pentágono. Um chamariz aqui no tempo, aqui embaixo. Congelei aqui a saída de tropa do cara pra eu entrar com as minhas, de boa. Atiradores, Hawithers, engenheiros. Ali na fábrica saiu um MK3, um MK2, aliás, eu coloquei um ataque aéreo pra dar uma ajudada ali. Soltei aqui 30 atiradores com... Acabei botando uns 7 canhões aqui embaixo, mas eram 5 só, tudo bem. Elefante arqueiro ali na ponta. Valeu. Aí que parei pra dar um confere como que a batalha tá vindo. Um defesa mais forte do que eu imaginava. O elefante arqueiro foi direto pro canhão de tanque ali, Então soltei ele no local errado. Uma falha minha. Agora tô soltando outro exército ali na... no leste. Por fim, soltei ali o terracota com os... as tropas de coalizão. Só que vocês viram na minha... na minha formação eu deixei 3 infantarias. Eu acabei soltando infantarias ali junto com o terracota porque eu achei que não tinha mais nenhuma construção no mapa. Isso vamos ver agora no final. E aqui também tem um morteiro ali que tá detonando minhas tropas leves. Fiz um rush no morteiro. Ó, acabei com a... com a ameaça. Aí o que aconteceu? As 3 infantarias que eu deixei lá que eu soltei lá em cima por engano era pra eu ter soltado aqui eu ia economizar 20 segundos da luta. Então é sempre bom você vir com as 3, 5 soldadinhas de infantarias que você não vai usar não solta no mapa a hipótese alguma. Deixa pra soltar só se tiver uma construção perdida no mapa. Isso aqui foi um erro meio infantil no meu ataque. fechei as 5 estrelas ótimo é uma guerra que tá fácil então esse tempo ruim que eu fiz na verdade alguém vai me cobrir né mas poderia fazer falta numa guerra mais difícil então tem sempre ter cuidado e ir praticando pra aperfeiçoar pra não cometer esses erros bobos assim. bom é isso aí galera mais um mais tarde eu gravo o segundo ataque aquele abraço pra vocês tchau 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 tchau